Música A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Música Na última terça-feira, dia 14, foi celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. O doador precisa ter idade entre 16 a 69 anos e estar em boas condições de saúde. Adolescentes de 16 e 17 anos precisam estar acompanhados pelo responsável legal e quem tem acima de 60 anos só pode doar sangue se já doou por pelo menos uma vez. E todo voluntário precisa ter peso superior a 50 quilos. O procedimento é rápido. É sempre importante que o voluntário não doe sangue em jejum, dormir por pelo menos 6 horas antes da doação, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e evitar fumo e comidas gordurosas. Música 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 Música